E com o microfone na orelha, sabe? Certo. Ah, você me deu bom dia, professora. Chegou até a bater. Peraí, eu tô avisando aqui que eu já consegui entrar. Que bom, né? E hoje que eu tô aqui tentando... É, professora. Professora, você promete que não vai ficar chateada comigo? Vou. Ah, então não vou falar não. Porque você não fez, foi? Professora, só deu uma travada. Porque você não fez, não foi? É, isso mesmo. Vamos lá, procurar aqui. Mas, porém, primeiro que eu não vou poder ligar a câmera porque o meu celular tá descarregado. Segundo que o meu coisa tá na cara da minha mãe porque aqui não tem a folha, mas eu fiz. Ah, tá bem, ok. Eu podia dar essa desculpa também, né? Ana Beatriz fez. O cordel? Cordel? Não, o cordel agora não. A revisão, depois a gente faz o cordel. Depois a gente fala do cordel. É, Ana Beatriz. A revisão eu fiz. Eu fiz o cordel e a revisão. Só que a revisão... Muito bem. Cordel. Só. Ah, oi, tia. Você fez? Beatriz Pereira. Luiz Gustavo. O quê? Olha, o quê? O quê, João? Diga. A revisão de português com a professora mais bonita desse mundo. Luiz Gustavo. Não. Luiz Gustavo. Não. Por que, Luiz Gustavo? Eu não vou mais responder mais não, gente. Certo? Gabriel, você fez? Já bastou eu, João Pedro e Giovana, responder toda a hora. Olha, como é que esquece? Como é que esquece de ontem para hoje? Entendi. Não, o Códio está confirmando, né? Sara. Sara, fez. Sara. Fiz, está certo. Cadê Giovana? Vamos lá. Bia, você fez? E rapidinho, meu nariz. Bia, você fez? Não, eu não deveria corrigir. Deixar agora aí, ó. Porque eu disse a vocês que não fizer. Mas foi isso. Eu não vou corrigir. Vitória e Helena, fizeram? Certo, mas aí, gente, eu disse assim, gente, façam a revisão para eu poder fazer a correção hoje. Certo? E estou vendo que ninguém fez a correção, só que fez a correção por um pouco. Certo, vocês estão levando a brincadeira. Tá bom? Infelizmente, eu vou corrigir porque tem alguns que fizeram. Espera aí, que eu vou pegar aqui, certo? A revisão. Aqui, a Pedro fala que não veio. Mas eu passei isso, ou não foi ontem? Não foi a revisão? Foi ontem. Foi ontem. Ah, certo. Mas aí, a Beatriz, certo? Beatriz não tem justificativa. A Bia também não tem justificativa, porque ela estava aqui. Aí, não fiz, não fiz, não fiz. Vamos lá. Deixa eu ver se é essa aqui, não. Deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver se é essa. E o João Guilherme não fez por quê? Não, não fiz o cordão, professora. Ah, a revisão você fez. Fiz. Ah, tá bom. Só que eu fiz com o lápis, professora. Com o lápis, minha letra é horrível. Então, eu tenho... Já comprou o caderno? Já comprou o caderno? Como assim, já comprou o caderno? Já. Se você está sem caderno. Deixa eu botar aqui as questões, aqui. Então, tipo, se eu for entendendo toda a minha letra, eu vou ter que esperar um pouquinho para entender a minha letra. É, no finalzinho, se eu não me engano. Eu acho que foi no final. Eu não respondi porque eu não cheguei a copiar. Mas eu fiz as primeiras. Porque não pediu. Porque não pediu. Sei lá. Vamos lá. Olha aí, a primeira questão. Tia, não sei. Está carregando para mim, professora. Até mais tarde. Está vendo? Vocês estão vendo? Estou. Pronto, diga aí, Ler. Lê aí e responda. Primeira questão. Observe o termo destacado na seguinte frase extraída pelo texto. Uma dor lajante... Latejante. Latejante excruciando a carne. Dêmula de um pobre mortal comum. Em letra A. A palavra latejante vem de que palavra? Primitiva. Eu botei latejar. Eu também botei latejar. Certo. Pode ser latejo. Certo? Latejante. Você botou o quê? Latejar. Certo. Latejo. Mas o certo é ser latejo. Coloca aí latejo. Certo. Pronto, já botei. A, B. Letra B. Indique os morfemas. Os morfemas. Os morfemas. Não foi o que eu falei, eles esqueciam os morfemas, né? Que pode se compor por uma palavra que é o radical, que é o prefixo, o sufixo, certo? Quando vier a palavra morfemas. Eu botei ante. O, é, te. A palavra latejante é formada pelo quê? Qual é o radical? É, latejante. Até o G, certo? Até o J, tá? É, até o G. Não falei isso, não. E o sufixo? Ante. Não foi ele que eu acertei, não, professora? Ante. Pronto. Acertou? Eu acertei. Pronto. Professor, eu acertei. Eu juro que ia estar errado. Eu jurava que ia estar errado. Quando ia errar, que ia errar essa? Pronto, agora a outra. Segunda questão. Diga aí, João. Segunda questão. Ah, é para alguém ler? Pode, lê você. Segunda questão. Pode ficar as palavras de acordo com a derivação. Derivação sufixal, derivação prefixal ou parasintética? Letra, desfazer. Eu botei. Certo. Eu botei. Pode falar? Pode. Pode ser prefixo, sufixo ou parasintética. Ficção. Não vai ser sufixão. Quem colocou diferente? Des, fazer. Des. Des. Fazer. E fazer. Então, vai ser o quê? Fazer. Então, vai ser prefixal ou sufixal? Des, des, é prefixo, fazer. Isso. Então, vai ser, ok. Qual é? Derivação prefixal. 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 Eita, tá difícil, João Pedro. Colocou certo, João Guilherme? Ah, botei. Eu não botei. Eu não botei. Derivação prefixal, sufixal. Eu botei. Des, prefixo e... Pronto, pronto, pronto. Só isso. Eu só quero só. Se é sufixo, prefixal ou parasintética. Só isso. Não precisa voltar na radical, não. Derivação e um Pzinho. É, por causa aqui. Não precisa voltar radical, não, certo? Abreviação. Agora, retocar. Retocar o quê? É sufixal, prefixal ou parasintética? Acho que... Acho não. O que eu botei aqui, eu acho que tá errado, mas eu botei... Botei parasintética. É, João, botou o quê? Na B? Sim. Eu botei prefixal. Isso, prefixal. Sara, botou o quê? Sara? Gabriel? Vamos lá. É a C? Entra C. Entra D C. Entra D C. Paracinética. Paracinética. Por quê parasintética? Porque dá um acréscimo, né? O prefixo e um... Sufixo. Sufixo. Tarde é o radical. Isso. É prefixo. Isso. E C é sufixo. Isso. Adelho. Oi, Clayne. Oi, Giovanna. Bom dia. Já fez a chamada? Não, não. Não, eu entrei nesse instante também, que tava ruim também, pra poder entrar. Certo. O seu entrou agora por quê? A internet caiu. Caiu, né? Tá certo. Bora lá. Tô fazendo o horário da senhora. Eu não fiz no horário da senhora, o último. Porque... Até foi por isso que eu não copiei as outras questões, porque eu tive que sair pra ir ao médico. Tá certo. Pronto. Então, agora a letra D, da segunda, Giovanna. Certo? Vai lá. Letra D também. Solterrar. Ih, solterrar é o quê? Solterrar. Eu não fiz. Não fiz. É, solterrar. Ah, você tá na atividade de português corrigindo. Isso. É a revisão. A... Um minutinho. Pronto. Já abri. Eu não fiz solterrar também, não. Eu fiquei em dúvida. O que você fez? Se for fazer, eu boto a derivação. Derivação de ficção. Solterrar. Olha aí. Agora pensando... Não, não. Preficção. Passa aí. Preficção. Eu acho que é sensacional. Isso. Eu tô pensando bem. Porque o rá. O rá. É. Tá vendo? O rá é solterra. É. É. Isso mesmo. Na hora tava meio... Tanto se faz. Ah, é. Dormitório. Ah, é. Dormitório. Sim, já boa, né? Eu botei derivação... Ou, na verdade, eu botei parasintética. Botei sufixal. E Guilherme? Eu também. Então, é sufixal, gente. Né? Primeiro é que eu acerto. Dormir. É radical. Itormitório, né? É. Sufixal. É isso? A F. Eu, professora, eu botei... Eu botei... Não, eu botei sinétrica. Essa daí não dá pra ninguém errar. Essa daí tá fácil. Desvalorizar, eu botei parasinética. Eu botei parasinética. Tética, é. Gente, olha... Eu botei parasinética também, tia. Porque, repare... Des, né? É prefixo. Certo. Valorizar. Radical. Valorizar. Valorizar. Radical. Isso. Exato. Isso. Muito bem. É... A F. F. Ou a F não, né? Ou a F. Eu botei... É a F não, é a G. É a G, né? Agora, né? É a G. Vou ter prefixal. Eu botei prefixal também. Pronto. Prefexal também. Então, me colocou o prefixal, tá certo. É, vamos lá para a próxima. A terceira. Primeira, ó. Terceira questão. Vai lá, Linha. Coloque... 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 Calma aí. Coloque DP para derivação prefixal e DS para derivação sufixal. A. Tristonho. Tristonho é o quê? Eu botei DS. Eu botei derivação. DS. Eu botei DS. Isso, DS. Muito bem, Linha. O certo. Ah, o próximo. D. 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 Professora, as duas primeiras. Acho que é DS. Botei DS. Tipo assim, uma do lado da outra. Eu botei DS também. A. C. DS. Eu botei DP. DS. porque IN é... IN é o quê? Sufixa. Sufixo, é. Agora, casinha. Casinha. A. Ex-aluna. Não, AD. Agora, ABC, agora AD. Ex-aluno, não é isso? Ex-aluno. É, ex-aluno. Isso. Ex-aluno? Olha aí. DS, né? Isso. E casinha, botei DP. Casinha. DP. DP. Agora, como é que nós? Próxima. Próxima. Próxima, incorreta. Eu botei DS. DS. Isso. Agora, decrente. Eu fiquei com dúvida. Eu fiquei com dúvida também. Eu botei DS. Porque eu acho que é DS. É, DS. DS. É, DS. É, isso. E o radical é crer. Mas se eu fiquei com dúvida, porque também poderia ser o contrário. Eu crer o... Isso. Mas é DS. Agora, a próxima. Rapaz. Eu botei DS também. O IN. Isso. IN, né? Uhum. Papelaria. DP. DP. Papel radical. Isso. Certo. Papo. P. Barbearia. Barbearia. Isso. A próxima. Relê. Relê. DS. Isso. Atualizar. DP. DP. Borracharia. Aí eu fiquei com dúvida. Certo. Borracharia. Eu ia falar agora. Professora, eu fiquei com dúvida em borracharia. Certo. Ficou dúvida qual aí? Borracharia. Na letra N. Eu botei DS, tia. DS. Uhum. Sufixal. Vem antes ou vem depois? Antes. Sufixal. Ah, tá. Então vai ser o quê? DP. Isso. Desleal. Eu botei DS. Isso. DS. Infelizmente é o mais fácil. Mente é o quê? DP. Isso. Exato. Pronto. Todos colocaram correto? Yes. Vamos lá. Quarta. Só tem dúvida em duas. Quarta. Mante alternativa, cujas palavras tenham sido compostas pelos processos de composição, por justaposição e aglutinação, respectivamente. A, bacia, árvore, B, igreja e capim, C, orelha vazio, D, sabiá, cortina, girassol aguardante, marca alternativa. Sim, eu tenho esquecido que era aglutinação. Eu disse que aglutinação, eu falei até para a Giovana na aula passada, não foi, Giovana? Aglutinação, ela tem o quê? Tem, ela vai, ela não tem, foneticamente, ela vai mexer foneticamente, não é isso? E justaposição, não. É exemplo, aguardante, aguardante. Então, é o quê? Aglutinação. Isso, e a outra? Giração, giração. Vai ser o quê? Oi? Giração. Certo, é o processo de composição, pô, justaposição e aglutinação. Eu quero os dois, justaposição e aglutinação. Então, você vê qual questão, gente? Eu só, gente. Então, vai ser que letra? Letra E. Letra E. Se eu falar, guarda-chuva. Guarda-chuva é o quê? Justaposição ou aglutinação? Aglutinação. É? Ou não, justaposição. Isso. É porque às vezes confunde. Vamos lá, Marcos. Você tem que entrar no celular, mas ele está carregado, tá bom. Tá bom? Agora, tá bom? Não, é porque o meu celular... Ô, o computador, ele travou o ópera. É por isso que eu não respondo. Vamos lá. Para a próxima, não é isso? Próxima. E aí? Justaposição. Ó, justaposição é quando dois ou mais radicais se juntam para formar uma nova palavra. Certo, João Pedro? E aglutinação é quando junta duas palavras só. E aglutinação é quando junta para formar uma nova palavra, ocorrendo uma alteração fonética. Como água ardente, então, água mais ardente, é isso? Plano alto, plano mais alto. Justaposição é quando a palavra sem que haja alteração fonética. Salário mais família, salário e família. Guarda-roupa, guarda-más-roupa, então, justaposição. Isso. Então, vamos lá para aglutinação. Não é isso? Vai lá, Javana. Vai, Javana. Marca alternativa em que haja palavras formadas pelos processos de composição por aglutinação. Amor perfeito, passatempo. Eu botei a letra E. Hum? Isso. Ah, vale. O dia, não, mas não precisa mais ler não, já que você também botou. Eu botei a letra E, eu estava olhando a letra B, só que eu lembrei que ele não tem alteração fonética. Isso, isso. Então, eu botei a letra E. Então, a letra A poderia ser o quê? Poderia ser, na verdade, a letra A vai ser, qual é? Proposição por justaposição. Proposição. Isso. A B. A B também? Vamos lá, B. Ou a sexta. Sexta questão. Assinale a opção. Nem todas as palavras são de um mesmo radical. A, a noite, anoitecer, noitado. B, luz, luzeiro, alumiar. C, credo, crente, crê. D, festa, festeiro, festejar. E, riqueza, ricaça, enriquecer. Pronto, eu botei a letra C. Eu botei a letra A. Eu botei a letra A. Eu botei a letra A. Isso. Noitado, noitado, noitado. Certo. Vamos lá. A próxima. Tem que abaixar mais, tio. Abaixou? Tá vendo? Aí, tá bom, tá bom. Você baixou demais. Helena, Helena. Tá fazendo correto? Aí, tá bom. Helena e Vitória. Helena e Vitória. Estão dizendo oi, tia. Tá colocando certo? Helena, tá corrigindo? Sim. Ela botou isso, tia. Certo. Qual vai poder ter alguém, tia, noitado. Tá bom, tia? Ah, tá bom. Vamos lá. Lá, liga. O princeto... O processo de formação de palavras está indicado corretamente em A, barbeada, derivação prefixal e sufixal B, desconexo, derivação prefixal C, ingerir, derivação prefixal D, faça tempo, composição por aglutinação E é pernilongo, composição por justaposição Então, gente, qual é a questão? Qual é a letra correta? A processo de formação está correta, né? Letra D, eu botei Botei D, não sei porquê Pois é, agora quem botou diferente? Já botou que letra? Eu botei a letra D Giovana, você botou a letra D também? Ou por causa que ele botou? Não, tia Não, calma aí, tia Eu estava em dúvida, pernilongo Não, calma aí, pernilongo Olha aí direitinho, olha aí direitinho essa questão Todo mundo Calma aí, tia, um minutinho Tá certo Olha o João Guilherme e todos aí, olha Olha aí direitinho aí pra ver Vai ser desconexo, tia Eu acho, não sei, tia Isso Por que desconexo? Por causa da renovação que eu fico só E por que? Desce vai ser o quê? Porque eu desce... Calma aí Vem antes de quê? Isso Ah, é porque vem antes do desconexo Tá legal Então, gente, olha E se vocês quiserem olhar na prova direitinho, viu? Porque vocês estão fazendo na carreira Aí depois faz, aí perde a questão por besteira Sabendo que a questão está errada Certo Então, eu vou treinar Eu, sábado e esse domingo, vou treinar bastante Isso Porque como a prova vai ser subjetiva, não é isso? Infelizmente Então, vocês quiserem olhar direitinho isso Tá bom, Giovana? Eu sei disso E Guilherme, os meninos também E as meninas aí Agora é oitava, né? Oitava, é Mas aí acabou Acabou a aula, foi 8h40? Eu entrei atrasada, vocês também entrei atrasada É a hora de educação física Educação física Então, o Luciano, acho que vai entrar Para poder avisar vocês como é que você vai ser a prova subjetiva Certo? Aí depois eu vou entrar no próximo horário O próximo, não é? O próximo? Isso O próximo horário vai ser que horas é... Deixa eu ver É o último horário 10h20, ok? Tá bom Tá bom Então, tchau, viu? E até a próxima aula Tchau